Vem oferecer-me prostrada ante a Ti Meu coração entrego-o a Ti O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Vem oferecer-me prostrada ante a Ti Meu coração entrego-o a Ti O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Em humilde presépio ali em Belém Nasceu o nosso Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Dá louvores ao Rei Oh Rei de Israel Pastores e magos vieram a Ti A render adoração Anjos agora cantam a Deus Nova canção Pois ao mundo chegou o presente de Deus Paz e salvação Dá louvores ao Rei 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 Emanuel 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 Vem oferecer-me prostrada ante a Ti Vem oferecer-me prostrada ante a Ti Meu coração entrego-o a Ti O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Em humilde presépio ali em Belém O céu se vestiu de gala Jamais se viu algo assim Em humilde presépio ali em Belém Nasceu o nosso Rei Dai louvores aoaden Pastores e magos vieram a Ti A render adoração Anjos agora cantam a Deus nova canção Pois ao mundo chegou o presente de Deus Paz e salvação Dá louvores ao rei Dá louvores ao rei Dá louvores ao rei Dá loucores ao rei, ao rei de Israel, Emmanuel Dá loucores ao rei, loucores ao rei